Oi pessoal, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês ensinando a como limpar o olhinho, o narizinho do gatinho quando ele é filhote. Porque ele normalmente tem essas coisinhas pretas aqui, ó, não sei se tá dando pra vocês verem. Essa sujeirinha preta aqui no nariz, igual a dela dessa aqui, tá vendo? Esse aqui não tem, ó. Esse aqui também tem um pouco, mas aquele amarelinho ali não tem. Tá vendo a diferença do narizinho deles? Pronto, eu vou ensinar a limpar e também a limpar a remelinha que fica no olhinho deles quando eles são filhotes também. Tá vendo que esse aqui, peraí, deixa eu pegar ele direito. Esse aqui, ele não tem a sujeirinha no nariz. Enfim, bom, eu normalmente limpo com algodão e água. Tanto o olhinho quanto o nariz e sai toda a sujeira. Bom, pessoal, com os dois algodões molhados, agora eu vou vir e limpar o narizinho dela. Não sei se tá dando pra vocês verem. Não pode tá muito molhado, tá, pessoal? O narizinho é isso, sai toda a sujeira, mas tem que ter muita paciência pra limpar, porque eles não deixam. Enfim, depois eu vou terminar de limpar o narizinho dela. Ó, saiu isso aqui. E com o outro algodão, fica a preferência de vocês, se vocês quiserem com o mesmo, mas eu não gosto muito, então eu limpo com o outro. O olhinho dela, tá vendo que o olhinho dela tá bem fechadinho? O outro é remela, tá, gente? Aí você vem e vai limpando o olhinho, passando o algodão. Eles não gostam, tá, gente? Não gostam mesmo. Enfim, eles vão ficar assim, bem chatinhos, mas é normal, tá? Com o tempo eles acostumam, e com o tempo também não vai precisar limpar tanto eles. Bom. Ó, o olhinho dela também, ó. Sai uma sujeirinha. Enfim, bom, é isso. Gostou? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal, se não é inscrito. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!